Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez tô aqui com o meu amiguinho Naila. E aí, eu sou o Naila, pessoal. Galera, no vídeo de hoje eu e o Naila estamos aqui no parque aquático do Minecraft. E no vídeo de hoje nós iremos fazer uma casa camuflada aqui no parque aquático. Tá preparado, Naila? Tô preparado porque vai ser muito legal. Então, galera, é o seguinte. Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal antes de eu mandar um salve pra três pessoas. Será que o pessoal consegue, Naila? Ah, quero ver. Eu quero ver se o pessoal vai conseguir. Então vai, se prepara pra deixar o like e se inscrever em três, em dois, em um. E valendo! Um salve pra Ana Vitória Guerra. Um salve pra Estela Duarte. E um salve pro Wallace Santana. Acabou o tempo. Você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários. Se você quiser que ela, sabe. No começo do próximo vídeo, me segue lá no Instagram ou no TikTok que tá aí na descrição. Agora chega de enrolação e vamos lá, Naila! Olha só. Um monte de gente vai conseguir nossa casa. Então, ó. Eu tava pensando que, assim, tem esse toboágua aqui, né? Mó top. Olha só. Tem vários aqui, na verdade. Mas e se a gente fizer esse aqui do meio? Lá pra baixo? Ih, ó. Esse é legal. O que é isso? Tivemos um problema, mas acho que dá pra resolver. Calma. Feito. Tem um pouco de água ali. É, é só pegar essa... É só pegar... Não, não bota, não. É só pegar aqui, ó. Não é? O quê? Ih, o que eu fiz? Por que aconteceu isso? O que você fez? Ah, não sei. Eu quebrei o bloco e a água sumiu. A água tava até ali. Ih, estranho. Coloca um balde de água aí, vai. Vou colocar assim, ó. Prontinho. Pronto. Não foi. Ah, mas tá quase, ó. É, pronto. Prontinho. Chegou, agora sim. Fechou. Então, galera, ó. Aqui é o bloco falso camuflado, beleza? Vamos descer aqui, Noyla. E abrir um espação aqui, ó. Olha só. E aqui embaixo vai ser a nossa casa secreta. Eu vou selecionar aqui o lugar. Ó, vamos lá. E a gente vai fazer uma super casa, galera. Tem que fazer uma casa, tá? Não é base secreta. É uma casa camuflada. Então, tem que ter tudo de casa nesse negócio. Aqui. Tem de casa. Tem que ter um quarto, uma sala. Deixa eu abrir o espaço. Cadê você? Estou colocando escada? Ah, boa. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui desse lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha lá, que top. Tá, eu acho que esse espaço é o suficiente, né, Noyla? Ah, eu acho que sim. Tá, já. Então, é o seguinte. Vamos pegar coisas de parque aquático. Nossa, eu quero fazer coisa de água aqui, ó. Parede de água. Vai inventar. Quero só ouvir. Parede, não. O chão vai ser de água. Chão de água, ó. Tá, deixa eu ver. E chão dessa água. E a parede vai ser... Deixa eu ver. Já troca aí, Noyla, enquanto eu vou escolhendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no teaser pra ver se eu encontro alguma coisa legal, bonita, pra fazer essa parede. Ah, esse aqui parece ser legal. Tem que ser alguma coisa de parque aquático. Esse aqui tá bonito. Eu gostei desse aqui, ó, de tijolinho de lápis lazuli. Gostei. Gostei. Então vai ser esse mesmo, Noyla. Troca aí. E o melhor de tudo isso é que é tudo muito azul. Então vai ficar lindo. Ah, não começa. Você não começa. A gente tá fazendo um monte de construções azuis no canal. Isso é muito legal. Oxi, não lembro disso, não. Não tô lembrando disso, não, Noyla. Sinceramente. Toda coisa que a gente tá fazendo agora é azul, hein. Hum, que legal. Eu não lembro disso, não. Ó, eu vou colocar isso aqui no canto que eu achei bonito. Achei que ficou bonito. Eu não lembro disso, não. De fazer tanta construção azul assim, não. Acho que você tá via... Noyla? Eu fui engolida, Noyla. Oi, desculpinha. Foi assim que... Eu fui engolida. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, ai, viu? Ai, que boa. Foi muito engraçado agora. Vamos ir pra trás. É, eu também. Eu falei, Noyla? Noyla? Aconteceu o problema que é, Noyla. Nossa, ficou muito top. Eu amei. Bota o tanto de tijolinho também. Aí, boa. Fofo. Nossa, ficou muito fofo. Tá, então é o seguinte. Abre... Bota uma parede aqui, ó. Pra fazer o quarto e o banheiro. Não. Uma pra trás. Uma pra trás. Aqui. Vou fazer o quarto e o banheiro. Beleza. Aqui eu vou fazer isso daqui. Subi outro, né. Que eu gostei bastante desse negócio. Achei que ficou bonito. Gosta com o banheiro. É, vai ficar top. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tchan, 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 tchan. Ó. Gostei desse detalhe aqui. E eu acho que a porta poderia ser rosa pra dar um detalhe diferente. Hum. Porta rosa, Noyla? Tá bom, né? Vai dar um tchan. Olha. Tá bom, né? Já que você insiste. Eu faço questão, menina. Já que você insiste, tudo bem, né? Acho que você tá começando a gostar de rosa. Tô falando. Ah, eu até que gosto de rosa, sabe? Eu acho que é uma cor muito vibrante e muito alegre. Ah, que bom. Sempre bom. Eu não vou reclamar, né? É o favorito. Todo mundo tem uma cor assim. Eu não vou. Eu que não vou ser eu que vou reclamar. É, logo vai ser que é uma rosa, né? Sabe o que eu tava pensando, Júlio? Porque todo mundo gosta sempre de uma cor. Mas não é só uma cor. São, tipo, várias cores. Só que tem uma que a gente gosta mais. Bem lembrada. É igual você, gosta muito de rosa. Eu gosto muito de azul, mas eu também gosto muito de todas as outras cores. Ah, então que bom, que bom. Fico feliz. Fico feliz. Então tá bom. Ô, Noyla. Ó, eu tô fazendo aqui. Mente. Eu tô fazendo aqui a... A sala, tá? Você tá fazendo o quê? O banheiro já tá feito. Ah, então tá bom. Então tá bom. Eu vou fazer aquela decoração igual a gente fez na de praia, só que de piscina, tá? Tá, gostei de ver. Quem não viu a casa camuflada que a gente fez na praia, é muito top, gente. E aí eu meio que coloquei essas cadeiras aqui de praia, né? Só que dessa vez eu vou colocar a cadeira de piscina, né? Que é a cadeira de piscina aqui, ó. Diferente a cadeira de piscina da cadeira de praia. Aquelas espreguiçadeiras, né? Ó, assim. Hum, mas vai ter espreguiçadeira na casa. É. Não, é. Não sei se eu vou colocar espreguiçadeira aqui, exatamente. Ó, só se eu fizer assim. Mas a gente vai ficar o dia todo com preguiça. Ah, mas aí que é bom mesmo. Tá bom, então. Tá, vamos lá. Assim. Aqui eu vou colocar o guarda-sol. Ó lá, galera. Foi mais ou menos assim que a gente fez, tá? E é pra entrar no clima aqui de piscina do parque aquático. Eu gostei bastante, sério. Aqui e aqui. Pronto. Aqui eu fiz a sala, hein? Ficou bonitinho? Ficou, gostei, gostei, gostei. E aqui eu fiz os quartos. Top. Vou botar um tapetão aqui. Pronto. Agora eu vou fazer, então, a cozinha. Deixa eu ver como é que ficaram os quartos. Ó, o quarto e o banheiro, no caso, né? É. Top. Ah, sabe o que eu vou colocar aí? Não, foi nada não, que eu vou arrumar. Ok, eu quero só ver. Eu vou colocar um aquário. Eita! Começou a chover. Toda vez que a gente tá fazendo essas construções embaixo da terra, começa a chover. Não, é impressionante. É o sinal que a gente faz mais construções assim em coisas que tem água. Tipo, piscina, praia, quarto, boa água. É, eu também acho. Ai, ai, top demais. Olha lá. Coloquei o aquário. Aham, eu gostei. Eu gostei também. Eu também. Tá, agora falta só a cozinha, Naila. Deixa eu fazer a cozinha aqui. Deixa eu pegar aqui as coisas. Calma aí que eu vou fazer do outro mod. Eu vou fazer desse daqui, ó, galera. Aqui, aqui, aqui. O armário. O que mais? O que mais? Acho que falta fogão, falta fogão. Fogãozão. Cadê o fogãozão desse mod? Que eu não acho. Fogão! Cadê você? Fogão? É, tô procurando o fogão do mod do Mr. Crayfish. Ah! Tá. Eu não sei onde é que tá. Enquanto isso, eu vou colocando assim. Ok, coisa de cozinha. Aqui. Aí, outro aqui, um aqui. Isso, boa, Naila. Gostei, gostei, gostei. Olha que fofinho. Top demais. Faltou fogão, cadê? Onde é que tá esse fogão, hein? Hum, deixa eu procurar. Deve estar passando na minha frente, eu não tô vendo. Eu vou achar esse fogão agora. Não tô achando. Fogão de armário. Achei. Achei, achei, achei. Pronto. Boa, finalmente, é o forno. Pronto. Agora aqui, tchan, 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 fechou. Olha lá, galera, tá pronta a nossa casa aqui. Deixa eu botar mais pra trás esse balcão. Assim. E agora sim, galera. Então é isso. Ó, essa aqui é a casa camuflada. Deixa eu ver o banheiro que o Naila fez. Top demais. Tem o espelho aqui. Top. É. E aqui temos o quarto, beleza? Então é isso. Gente, vamos lá pra cima, porque ele tá super camuflado. É, tem que tirar aqui, prontinho. É, agora sim. Ó lá, pronto. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Comenta outros lugares pra gente fazer outra casa camuflada aqui. E é isso. Dá tchau aí, Naila. Tchau, pessoal. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.